A população está muito preocupada porque ela vive uma crise na área de saúde, sem precedentes, e ela está, nesse momento, procurando as referências, procurando em quem ela pode confiar, e está difícil de achar. E uma das referências que, enfim, se auto-intitulou aí a autoridade no assunto é o governador de São Paulo, o João Doria. O governador Doria iniciou aí esse período com uma postura bem agressiva, que dava a impressão de que ele estava respaldado por uma ciência sólida, fazendo um trancamento geral do Estado de São Paulo, que é o motor do Brasil. Ele saiu trancando tudo, dizendo que aquilo ia salvar as vidas. Ele chegou a dizer, insinuar e, na minha opinião, desrespeitar os empreendedores, os comerciantes, enfim, todos os agentes econômicos de São Paulo, dizendo que essa não era a hora de pensar em lucro, que aquele momento era o momento de pensar em vidas. Ou seja, era o homem empático, quer dizer, o João Doria, de repente, emergiu como aquele guardião da empatia. E aí ele evoluiu com condutas, eu ia dizer suspeitas, mas condutas que hoje estão demonstradas como incorretas. Condutas que precisam, inclusive, eu acho, de uma revisão, porque ele chegou a dizer que esse lockdown, que era um slogan, não era uma política de segurança sanitária, hoje a gente sabe isso no mundo todo, com mais de um ano e meio de pandemia, nós sabemos que não há estudos. comprovando que esse lockdown grosseiro, esse slogan, serviu como política de segurança sanitária. Nunca serviu em lugar nenhum. Quem conseguiu fazer distanciamento social organizado, protegendo vulneráveis, poucas autoridades tentaram isso, inclusive no transporte, pode ter logrado algum êxito. Mas as áreas mais trancadas, ou seja, no lockdown mais severo, os estudos mostram. Os estudos são eloquentes ao indicar que foram as áreas com piores quadros de enfrentamento à pandemia. E São Paulo foi uma dessas. São Paulo teve um enfrentamento à pandemia pior que a média do Brasil. Então, onde estava essa empatia, essa ciência do João Doria? que culminou propondo, propagando, propagandeando uma vacina com informações que ele não poderia apresentar ao público. Informações que foram desmontadas pela realidade. Como, por exemplo, a suposta eficácia de 100% contra óbitos. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Mas estava aí o João Doria com a sua máscara. Ele falava de máscara até sozinho, no seu gabinete, ou sei lá onde é que ele estava. Estava sempre com aquela máscara, cobrindo quase o rosto todo. O que, aparentemente, para ele fica muito confortável, falar com o rosto coberto. E sempre naquele tom de consternação. Aquele homem, aparentemente, condoído com a tragédia. Pois bem, fora todos esses disparates, ele aparece nesse momento numa micareta, né? Que postura é aquela? Que conduta é aquela? Esqueceu do que a gente... Ou a pandemia está resolvida? É isso? Ou a pandemia não deixou marcas? Não deixou cicatrizes? Está tudo resolvido? Está tudo tranquilo em relação à saúde pública no Brasil? Para a gente ver aquela dancinha patética de um homem que se revela, Vitor. De um homem que, assim, se revela, revela a sua verdadeira índole. Esse homem com esse tipo de conduta não é, não pode ser aquele homem consternado. Aquela consternação, hoje, nós olhando, fazendo o contraste, nós somos levados a achar que aquela consternação era uma propaganda, era uma ação de um canastrão, né? Como todos os seus dados, suas supostas diretrizes científicas caíram por terra. Então, é isso. A população continua em busca de referências. A gente vai falar mais disso no programa. Em busca de referências sobre saúde, porque está difícil, a informação está muito embargada e a gente vê numa micareta patética desse tipo que o governador de São Paulo nunca foi uma referência para esse assunto tão sensível no Brasil.